Pula que o tom nos derra a fim Trajeia, suca, strombula, mitrisa Pula é por ti Pula que o tom nos derra a fim Trajeia, scrubba, mitrisa Pula que o tom nos derra a fim Pula é por ti Pula que o tom nos derra a fim O que é babo? 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 O que é babo?